No último pânico na TV, o repórter Alfinete esteve mais uma vez no banco dos réus. O corintiano foi sentenciado pelo Twitter a tatuar a sua pele com uma réplica da Taça Libertadores da América. Para apelar em última instância por uma absolvição, Alfinete levou um material em sua defesa. Mas o castigo já estava decidido. Só que como era de se esperar, Alfinete deu uma bela regada em rede nacional. E não fez a tatu. Tatuagem eu não faço porque envolve a paixão do torcedor. Tarefa que foi assumida por ele. O nosso ídolo Marcos Chiesa, vulgo bola. Você está no banco errado, você é frouxo, fica ali do lado do Ceará, dos caras. Eu faço a tatuagem. Mas as regras do programa são claras. E em caso de descumprimentos, somos obrigados a transformar a vida desse desertor num inferno. Qual será a sua punição? Acompanhe com atenção, porque o negócio não está fraco não. Muito bem, rapaziada. Já estou aqui. E como prometido, vou fazer a tatuagem da Taça Libertadores que o frouxo do Alfinete não quis fazer. E enquanto isso, a gente vai fazer uma surpresa na casa do Alfinete que ele não está sabendo. Bom, já estamos aqui próximo à casa do Alfinete. O nada é perfeito, eu não estou sozinho. Viu? Meu parceirão. Não, que o ombro está machucado. Você encostar em mim, eu te arrebento. Como é que nós vamos fazer para pegar a chave ou para dar o cambau no Alfinete, velho? Então, geralmente, quando eu faço com ele as matérias do Corinthians, que ele pede para pegar alguma coisa no carro dele, ele tem uma chave. Inclusive, tem um chaveiro do Boca Juniors que fica no canto da porta. Sempre está lá. Muito bom. Então, está tudo preparadinho aqui já. Cadê ele falando isso? Só falta ele, né? Já vamos daqui a pouco entrar lá onde ele mora. Só deixando bem claro, não é nada contra o Corinthians. Não. A gente vai fazer a sacanagem com o Alfinete. E a gente não vai mostrar a rua onde ele mora, nem o local onde ele mora, porque existe muito... Intolerância. Intolerância de torcedores. Intolerância de torcedores aqui no Brasil. Tem muita intolerância. Então, a gente não quer que o nego veja a casa dele, fala o seu onde é e venha querer encher o saco do nosso amigo. Não pode falar que ele mora na rua... Número... Vamos começar? Beleza. Para fazer o quê? Eu vou fazer tatu, você vai acompanhar. Vou ficar aqui com a cara de trouxa. É, mesmo a do estúdio. Arregou em rede nacional, acabou? Beleza, tudo certinho. Vamos fazer aqui o decalque com o meu velho e bom amigo, Gelé. Fala, você ri, né, amigo? Se você quiser, eu faço do Mundial da FI. Você arregou. Você arregou. Que vergonha. Eu vou fazer o bagulho e... Segura o microfone e vai tocando você. Você tem certeza que você vai fazer? Vou fazer, eu falei que eu ia fazer. Na verdade, é a rapaziada do Twins. Ô, Gelé, essa tatu que você vai fazer na bola é a mesma que você ia fazer em mim? É a mesma, é igualzinho. Eu vou estar com medo, bola? Não, medo não, mano. Putz. Eu falei que ia fazer, vamos embora, né? Não dá, bola. Você concorda comigo que não dá para eu ter uma tatuagem na Libertadores? Não sei de nada. Esse tamanho que você quer mesmo, bola? Não vi nem o tamanho, mano. Eu confio no Gelé. Ah, essa tatu aí vai rapidinho, Gelé. Tá, não vai. Dois minutos de... Pariu e vai. Estamos só esperando lá o Fabinho tirar a cópia da chave. Sem sair. Essa chave do seu carro que tá atrapalhando a vaga ali. A chave do meu carro tá aqui? Você deixou em frente o carro da mulher e ela quer sair. Parabéns. Pega ali, ó. Essa aqui? É. Valeu. Vai fazer caralho com o meu carro, hein? Não, tá louco? Tem certeza que você vai fazer? Tenho certeza. Ele deixa aqui, ó. Sempre aqui, ó. Como bom corintiano, ó. Boca Junior. Onde tem o chaveiro agora? Assim que chegar a chave, nós vamos lá pra dentro e vamos transformar a casa dele num negócio que eu sei que ele vai odiar muito, porque o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Ele é o corintiano. Essa explicação é idiota. Vocês entenderam a piada? É legal que eu tô aqui, mas parece que eu sou um anão. Não, você só é chato. Anão você não é. Tá aí agora o Bola fazendo a tatuagem da Libertadores. Ele que é torcedor do Palmeiras. Bola, em que ano o Palmeiras ganhou a Libertadores? 91. Não lembro. Contra quem foi a final? Outro boco. 99. 99, viu como sei? É a final do Deportivo Cali. E Zapata bateu, 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 o Palmeiras é campeão da tatuagem da Libertadores. E agora, como um bom vencedor da Libertadores, o Bola vai tatuar sua taça. Precisa tirar uma cópia dessa chave pra mim? Uma só? Uma só. Bora. Bora. Salala, meu. Ardido? É ardidinho. Não vai desistir ainda, Bola, que tem só um risquinho. Não, vambora. Aqui é homem. Vai quanto tempo aí, geléia? Uma hora? Uma hora e meia. Olha a mão. Quanto quer? É, quanto quer? Cinco reais. Demorou. Parece que ficou igual. Se eu fizesse uma taça da Libertadores, você imagina a zica que eu não ia dar pro Corinthians com essa taça tatuada em mim? Vou entregar essa chave aqui, que é a cópia da chave da casa dele e dá pro motorista levar na mão do Bolinho. Por que você não faz a cara do Marcos aí também? Eu vou fazer a cara da tua mãe. Galera do Twitter agora deve estar me xingando pra c****. Ó, chegou. Chave. Polinha. Pega a chave e vamos lá, vai. Caraca na água. Pega logo, vai. Você derrubou, pega. Nossa. Pega, André, vai. Franga do caramba. Tá aqui. Vamos lá, vamos lá tentar instalar. Eu entendi. Casinha do alfinete pra vocês conhecerem. Ah, achei que tinha bebida, né? Então eu achei que isso ia derrubar no tapete, já quase te deu uma esporra agora. Ele com não sei quem aqui, bonitinho, arrumadinho. Então vamos lá no quarto agora. Podemos? Quartinho do alfinete. Caras paradinhas do Corinthians. Ele, ó, ele é corintiano, eu conheço o oriço, ó. Ah, vá. Uma coisa que eu sempre questionei aqui no parque dele é isso aqui, ó. Ele gosta de golfinhos. Mas tem aqui que eu posso mostrar pra vocês. Não me... Para, André, para. Não me pergunte por quê, mas tem isso aqui no armário dele. É isso aí. E ele gosta de golfinhos mesmo. Olha, eu não sabia que tinha a foto dele. Tem, a foto dele é da Sabrina. Pô, o cara é querido pelos corintianos, pô. Olha aí, bola. Tá ficando da hora, hein, mano. Tô com vontade até de fazer agora, viu, bola? Agora você quer fazer, né? Fala, bolinha. Beleza, Fabinho. Beleza, você? Não interessa. Como é que tá a tatua aí? Então ele tá fazendo lá. Quanto tem mais ou menos a tatua? Você acha que o quê? Não, tá na verdade. Vou lá acabar aqui, não se conforme. Beleza, vai me avisando então. Ô, Afife, vou botar aí cenografia, mano, a palavra. Eu teria feito maior. Ó, tira com cuidado a bandeira, hein? Deixando bem claro que isso aqui é uma sacanagem com o alfinete, não com a instituição corintia, tá? Deixando bem claro isso. Como que tá com medo dos corintianos? No meu Twitter eu vou passar o endereço da casa do André. Da hora essa tatu, bola. Sério mesmo, mano. O que você não fez então, velho? O Corinthians não ganhou a Libertadores, mano. E o que tem a ver, mano? Todo mundo fica me zoando que o Corinthians não ganhou a Libertadores. Eu vou lá e vou fazer a tatuagem da taça Libertadores pra nego ficar me enchendo meu saco, meu. Aê, essa tatuagem no seu braço nunca vai ganhar. Aê, alfinete, essa zica aí, por isso que nós não ganha, por causa dessa taça que você tem aí, mano. Você teria moral de fazer sem ganhar a Geleia Libertadores? Sem ganhar, não. Mas aposta é aposta. Adriano que devia fazer essa tatuagem aí. O Adriano... É verdade. É ele que devia ter feito. Será que ele faz, bolo? Ô! Nem falar com você, ele fala. Vou levar o Decauque lá pra ele. Leva que ele dá um soco na sua cara. Beleza. O cara quebrando. Nossa, olha o que tá fedendo. Ele usa isso aqui pra quê? Olha o tamanho do halteres que ele usa. Tá fortão. Chegando no final da Tatuque, em homenagem ao título do Palmeiras, está aqui a tatuagem da Libertadores do Bola. Tá feliz? Tô de boa, tô feliz. Graças a São Marcos você tem a tatuagem. Olha o tamanho do porco. Fica no quarto lá, tá vendo assim, o pôster tá inteiro da parede. Faz nada, é bonitinho. É tipo o Bola. Ficou muito louco essa Tatu Bola. Ficou boa, meu, gostei. Ficou da hora, mano. Gostei. Eu achei que você mandou muito bem, mano, em fazer essa. Eu mandei mesmo, porque eu mando bem. Eu não sou bunda mole, frouxo, igual os certos... Eu não sou também. O grupinho. Você não, que é isso, pô. Nada. E aí? Acabamos a tatuagem aqui, estamos falando aqui. Valeu, valeu. Agiliza tudo aí, a gente manda tirar todos os carros da rua, que eles já estão vindo. Ficou bom. Bom, galera, eu já saí aqui, ó. Vamos seguir o alfinete até a casa dele, que vocês vão ver a surpresa que ele vai ter, tá? E agora, cara, o Telespec. Será que o nosso alfinete Arregão vai gostar dessa suína surpresa? Será que ele vai dar os seus tradicionais surtos de maloqueiro? Haha! Não perca. Ainda hoje o final dessa história. E a cara de Boston do alfinete é daqui a pouquinho, aqui no Pânico na TV.